Então pessoal, nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês algumas dicas de uso do Tab S7 FE, tá bom? Então, vamos começar. A primeira dica de uso que eu quero compartilhar é que você pode usar o Tab S7 FE como segunda tela, como segundo monitor. Então eu tô aqui com o notebook e eu vou conectar a tela do notebook no tablet como se fosse pra aumentar a produtividade durante o uso. Então eu abaixo aqui o painel do Android, eu venho em segunda tela, eu cliquei, já vai dar a instrução aqui, você pode escolher o modo de conexão. Existe o modo de jogo, né, que tem uma resposta mais rápida, e modo de vídeo, que preza pela suavidade da reprodução. Eu vou colocar o modo de vídeo porque eu não quero jogar agora. Então eu venho no computador, aperto Windows K, vai aparecer as células disponíveis. Aqui, provavelmente não tá dando pra vocês lerem, mas tá escrito Tab S7 FE e eu seleciono e vai conectar automaticamente. Bom, só precisei esperar um pouquinho, e aí, agora que já tá conectado, tem algumas configurações que são possíveis fazer. Então, quando a gente vem aqui em configurações de exibição no Windows, Olha, então já tá aparecendo duas telas. Eu posso reconfigurar, de modo que agora, quando eu mover o mouse pra esquerda, eu vou direto pro tablet, né, então eu aplico aqui. Pronto. E aí, quando eu vou pra esquerda, agora eu não sei se vocês estão vendo aqui, o mouse está no tablet. Então essa é uma funcionalidade bem legal do Tab S7 FE. Bom, pessoal, a segunda dica que eu quero dar envolve a S-Pen, né, que é a caneta que já vem na caixa junto com o tablet, e o Samsung Notes, que é provavelmente o melhor aplicativo. Provavelmente não, eu tenho certeza até agora, dentre os que eu já testei, que é o melhor aplicativo pra fazer anotação no Android. Então, tem um atalho, né, que é como se fosse um gesto, você vai apertar o botão da S-Pen e colocar duas vezes na tela, e aí já vai abrir o Samsung Notes. Aqui no Samsung Notes tem algumas configurações legais, né, então você pode fazer um traço aqui, e você tem a opção de selecionar esse traço. Caso você tenha feito ele no local errado, você pode arrastar ele de lugar. O Samsung Notes, ele também tem algumas configurações legais aqui em relação ao modelo de página. Então a Samsung já deixa aqui vários modelos padrões. Você também pode baixar modelos da internet, por exemplo, aquela formatação do método Cornell, ou algum modelo que te interesse mais, né. Então tem esse modelo aqui de lista de tarefa. Tem vários modelos legais. Você pode mudar também a cor, né, então você pode vir aqui em configuração de página, e aí tem várias cores que são aplicáveis, e vai mudar também o tema de todo o Samsung Notes. Então se você deixa rosa, o painel superior também acaba ficando rosa. Tem várias cores pré-selecionadas, mas você não precisa selecionar nenhuma. Se quiser deixar em branco também pode. Aí aqui você muda, né, a direção de rolagem da página. No caso eu posso adicionar páginas também. E se eu deixar meu dedo aqui vai aparecer a opção de soltar para adicionar mais uma página. A Samsung Notes tem muitas funções. Dá um vídeo inteiro se eu quiser fazer, mas acho que por enquanto está valendo. É a dica do S7 FE. Deem uma olhada no Samsung Notes que ele tem muitas funcionalidades interessantes. A próxima dica que eu quero passar é sobre o modo DeX. Apesar de ter um marketing muito forte da Samsung sobre ele, bom, acho que nem todo mundo conhece, né. Então para ativar o modo DeX, você vai descer esse painel aqui e clicar aqui no modo DeX. Aí clicando, o tablet ele vai dar como se fosse uma renda iniciada. E logo depois vai aparecer uma área de trabalho bem semelhante a um computador. Então eu achei esse modo muito interessante, porque se a pessoa não tiver um computador, ela consegue ter um fluxo de trabalho muito semelhante a uma pessoa que tem, né, no caso. E aí você pode conectar um mouse, que é o meu caso. Eu conectei aqui um mouse da Logitech que funciona via Bluetooth. Eu posso conectar um teclado Bluetooth também ou usar a capa teclado da Samsung. E aí o legal desse modo DeX é que eu posso, por exemplo, abrir os aplicativos em modo de janela, né, dividida. Então eu posso vir aqui e abrir, por exemplo, uma calculadora. E aí fica bem fácil, e se eu quiser eu posso abrir mais de um aplicativo, mais de dois, na verdade, né. Então eu vim aqui, Galaxy Store. Então eu posso trabalhar com a Galaxy Store aqui em cima, na frente de tudo. E se eu cansar, né, eu posso mexer nos aplicativos em modo de janela. Bem semelhante ao Windows, ao Mac OS, beleza? Outra dica bem legal é que apesar do Samsung Nodes ser o meu favorito, a Samsung dá a opção de você usar outro aplicativo de notas. Então, esse é um aplicativo que é pago em outros modelos de celulares ou tablets, mas aqui no FE ele vem gratuito. Acredito que seja uma parceria com a Samsung. Então, no caso, esse é o NoteShelf, é um aplicativo para você usar como caderno. E a parte legal dele, em relação aos Samsung Nodes, é que ele tem uma quantidade maior de formatos para as suas páginas. Eu vou explicar melhor abrindo aqui. Então, quando você abre o NoteShelf, você vai ter a opção de vir aqui nas configurações e mudar o template da página, né. Deixa eu focar melhor. Aí você pode mudar o template e aí tem vários modelos aqui. A parte legal é que você vem aqui, ó, Studio Planners, e tem vários templates que parecem bastante com aqueles que vocês veem em canais de YouTube focados só para anotações, né. Então, esse aqui é um Planner de Estudos, que ele já vem pronto e você consegue organizar aí sua vida acadêmica, né, para um concurso, para uma prova, para a faculdade e afins. Tem vários, né, já vem, deixa eu voltar aqui, mostrar um pouco melhor para vocês também. Tem um muito interessante que é um dos meus favoritos, cadê? Student, esse aqui, o método de anotação de Cornell, né, que aí você divide em conteúdo, título, dúvidas, é bem interessante. E já vem no aplicativo. Se eu quisesse usar esse método, esse formato, esse layout de página no Samsung Notes, eu teria que encontrar um PDF ou uma imagem desse template e aí importar para o Samsung Notes, e aí sim eu usaria lá. Então, o forte do Notes Shelf é essa variedade e a praticidade em você mudar os formatos da página. Bom, e a última dica, que na verdade são duas, mas as duas estão ligadas, né, vocês vão entender, é para quem gosta de deixar dois aplicativos abertos e vai usar também o painel Edge da Samsung. Então, vamos supor que eu quero navegar na internet, mas eu também quero ficar olhando coisas na Play Store do Google. Então, eu posso deixar aqui, ó, em tela dividida, selecionar o aplicativo que está aberto na internet, eu posso clicar aqui no centro e adicionar esse conjunto, né, de aplicativos ao meu painel Edge. E ele vem para cá, tá vendo? Ele está aqui, ó, bem embaixo. E aí, caso eu feche os dois, fechei, dormi e é outro dia, e eu já quero abrir rapidamente esse conjunto, eu venho aqui e já clico para os dois aplicativos abrirem. Isso é muito legal, que eu posso deixar, por exemplo, uma videoaula e um Samsung Notes, ou conjunto que for mais conveniente para o seu uso, né. Então, eu acho que é isso o vídeo, termino, são algumas dicas bem legais de uso do S7 FE, e eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, até mais. A gente se vê no próximo vídeo, até mais.